Sabe aquele momento que você não se sente bem? Aquele momento que mesmo você estando em volta de pessoas felizes, pessoas alegres, bebendo, se divertindo, nada faz sentido pra você? Mesmo com tantas pessoas procurando por você, mesmo com tantas pessoas chamando seu nome, mesmo com tantos flashes de fotos, nada faz sentido? Eu tava me sentindo assim. Mas por que logo eu? Eu lutei tanto pra chegar aqui até onde cheguei, e eu tô me sentindo dessa forma. É, amigo, só eu ia conseguir fazer minha realidade mudar. Não dependia de ninguém, não dependia de ajuda de amigos, não dependia de empresário, não dependia de nada. A única pessoa que poderia mudar minha realidade era eu. Então eu decidi mudar. Esse é o DJ Nogueira, ele sumiu. Aquele gordinho. Ai, na fé que ele sumiu, né? Eu não aguentava mais, ele vendeu. Ai, é verdade, ele tava em cima de você direto, né? É esse daí, aquele gordinho. Ei, Nogueira, olha a paela, caralho. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. As consequências dos seus atos, você colhe o que planta. Segue o trilho, tenta a sorte, só não vai chorar, piranha. Antes tu não queria, agora ele que te abandona pra ele. Então é só mais uma que ele empurra na semana. Nogueira tá de volta, solta o beat de bandido. Tirozão, me trajado. Elas querem fuder comigo. Mas vou dar o papo reto, só pena seu pau, amiga. É um beat rala, já foi um prazer fuder contigo. É um beat rala, já foi um prazer fuder contigo. É um beat, beat, beat rala, beat, beat, beat rala. É um beat rala, não vou dar o papo reto, só pena seu pau, amiga. É um beat rala, já foi um prazer fuder contigo. É um beat rala, já foi um prazer fuder contigo. O mundo não gira, na verdade ele capota. O mundão não gira, na verdade ele capota O DJ Nogueira tá de volta O DJ Nogueira tá de volta Se goia de ele, pega a voz gostosa Imagina agora, se goia de ele, pega a voz gostosa Imagina agora, se goia de ele, pega a voz gostosa Imagina agora, se goia de ele, pega a voz gostosa Imagina agora, o DJ Nogueira tá de volta O DJ Nogueira tá de volta Que goi de ele pega a voz gostosa Imagina agora Que goi de ele pega a voz gostosa Imagina agora O Zupond vai te inventar Já pra tu ficar por conta O Nogueira que vai te socar Do jeitinho que tu gosta Na empurrada que ela vem Na sentada que ela volta É na empurrada que ela vem Na sentada que ela volta Então toma piranha Se conça de soca soca Toma piranha Se conça de soca 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 Na empurrada que ela vem Na sentada que ela volta É na empurrada que ela vem Na sentada que ela volta Ela volta então Toma piranha sequência de soca soca Toma piranha sequência de soca 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 Toma piranha sequência de soca soca Ele sumiu por um tempo e voltou todo mudado Quem não quis senta no gordo agora não senta no magro Bigode de puto, todo tatuado A carinha do crime, o Nogueira tá mordado Eu sento, eu sento fácil, eu sento, eu sento fácil A carinha do crime, o Nogueira tá mordado A carinha do crime, o Nogueira tá mordado A carinha do crime, o Nogueira tá mordado A carinha do crime, o Nogueira tá sarado O grande não vai machucar, eu vou botar devagarinho Senta pro gordinho agora, senta pro magrinho Senta pro gordinho agora, senta pro magrinho O grande não vai machucar, eu vou botar devagarinho Senta pro gordinho agora, senta pro gordinho Senta pro gordinho, senta pro gordinho Só de ver o Nogueira, ela já fica assim Piscando o grilinho Só de ver o Nogueira, ela já fica assim Piscando o grilinho Senta pro gordinho agora, senta pro magrinho Senta pro gordinho agora, senta pro magrinho Seuılar tá uma bola, senta pro m82 Senta pro gordinho agora, senta pro gordinho risco nela.... B highlighting Que o Nogueira tá avançado com menos da academia Tá fortão de buceta, tá atacando nas magrinhas Tá fortão de buceta, tá atacando nas magrinhas Ei Nogueira, olha pra ela caralho Esse é o Nogueira, porra 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 E as consequências do seu desato Você colhe o que planta Segue o trilho, tenta a sorte Só não vai chorar piranha Antes tu não queria, agora ele que te abandona Pra ele, então é só mais uma Que ele empurra na semana Nogueira tá de volta, solta o beat de banho